Caramba, conseguimos um motelzinho aqui na estrada Wi-Fi, fui acessar meu celular, cheio de mensagem aí da galera preocupada Galera, me desculpa, foram sete dias acampando E agora nós temos tomada, eu nem acredito Eletricidade, modernidade, meu Deus, muito obrigado Consegui carregar o celular É sempre difícil achar as tomadas nos motéis, mas geralmente fica atrás da TV Show de bola Energia, Wi-Fi E hora de lavar as meias, nem acredito, vamos lavar as meias Malvadinha, tem meia aí, malvadinha? Vem lavar as meias, essa é modernidade, banheira com água quente Meu Deus, olha isso, uma cama macia, acredito Bom dia, Calgary Ah, passamos a manhã toda relaxando, dormindo, aproveitando um colchão macio Postei alguns vídeos, editei umas fotos E agora nós vamos curtir um pouco da cidade Galera, valeu aí a torcida, muita gente preocupada pelo nosso sumiço Mas vocês viram aí pelos vídeos, a gente tava acampando E agora acho que vai voltar a rotina normal Valeu a galera que tá fazendo doação aí pra gasosa Muito obrigado, eu cheguei aqui, abri o Wi-Fi Vai vir algumas doações aí, valeu galera, vou agradecer um por um Ó, a gente tá num motelzinho aqui no subúrbio, mas Calgary é grande Tem um centrão da cidade lá, ó, cheio de prédios grandes E a gente vai aqui por uma arena, um parque de rodeio Parece que tá rolando aí um festival Ih, começou a pingar, caramba, não dá uma trégua de chuva nesse país Tem um parque aí de rodeio Parece que tá rolando um festival anual da cultura oeste do Canadá São 10 dias de festa E eu acho que vai ser bacana lá, simbora, bora conhecer Aí, dando uma passadinha aqui em downtown de Calgary Tem trem, ônibus BRT É uma cidade grande aqui do Canadá Os prédios aí, comerciais Ah, e deve ser pra galera não pegar frio, ó De um edifício pro outro Uma passarela túnel No inverno deve ser legal essa passarela Outra ali, tem várias de um prédio pro outro Os prédios comerciais Essa é a torre de Calgary Estamos chegando aqui ao Stampede Park Pertinho do downtown Galera já vestindo xadrez Chapéu de cowboy, caipira Vamos comprar ali o ingresso Olha o cheiro de gordura É isso que eu tô falando Olha lá Milho frito Queijo frito Frango frito Tem um cheesecake ali pra disfarçar Mas... Comida de feira Ó, já viu que... A gente não tá nem aí pra feira A gente quer as barraquinhas de comida, né? Tipo, passando fome Vindo do mato Cheirinho de fritura Atraiu a gente Caramba, não pode cerveja aqui dentro Não pode álcool nenhum Tem comida pra caramba Mas não tem álcool aí Tem café Tem iced tea Tem refrigerante Suco de limão Mas álcool é proibido Ó, me senti um criminoso Aqui é a área da cerveja É um ambiente fechado Cheio de placa Não beba a partir daqui Cuidado, não sei o que 9 dólares da cerveja 9 dólares da cerveja que eu tomou Então, acho que eu tô o cara falando aqui Don't forget When you buy your stampede lottery tickets Everybody wins Everybody wins É uma Road Glide O cara falou no som aqui Que eles estão sorteando Essa Road Glide com mini AP iradíssima Filtro Skim & Eagle Toda customizada E aí esse Corvettezinho aqui Caraca, mané E aí Participo da Rifa ou não participo? Caramba, olha isso aí Essa aí Ah, já vem com o carregador USB Essa aí vai no Alasca, vai no Schwein Quatro vezes, hein O Anitta vai ficar com ciúme Quando souber que eu tô gravando esse vídeo aqui Olha lá, o Corvette e uma picape Eles adoram picape Vamos participar do sorteio? Olha lá Um... Não, dez dólares Uma Rifa Esse filho da mãe Tá dizendo que Alguém vai ganhar essa moto Pode ser você Caramba É uma Road Glide Special 2016 Toda customizada Olha lá Escape Fancy Rines Ape Hanger 16 polegadas Igual da Ruanido Caramba, pode ser minha Que safado Estou tentado Malvadinha Malvadinha, está me empurrando Não, Malvadinha Vamos participar do sorteio da Ruanido Live Ai, meu Deus Quase Obrigado, Malvadinha Você sai quarta-feira que vem Então não tem jeito Não, a gente perguntou O cara Ele falou que a gente não podia participar Senão eu ia participar sim Uma Rifa Num... Cinquenta dólares a mão Não, eu ia botar dez dolinha Porque se fosse pra ser minha Ia ser, né Dez da minha Mas... Participar de uma Rifa num... Num parque country Num vadeio, né Não é todo dia Então a gente ia brincar Ah, agora você quer, né Isso aqui você quer participar Tá toda louca aí Pra ganhar um ursinho Não Não deixou eu ganhar a Road Glide? Eu não vou dar nem um dólar nisso aí É dois? Não dou nem um Tchau Eu quero ver agora Malvadinha Aí não pode álcool Mas o cara tá amamado Vai É, cuidado pra não quebrar teu álcool Vai Eu aposto na malvadinha Malvadinha Quebra a dor e vai rápido Vai, malvadinha Eu tô, mas não quebrou Nossa, passou Vou arrem Sony Malvadinha E eu tô achando essa feira melhor do que festa julina. É, festa julina. É, festa julina do Canadá. Bem lembrada. Ó, essa da bola aqui, tu tem que jogar a bola e acertar um copo de cor. Ninguém acerta o copo. Sete bolas, cinco dólares. Vem de tudo aqui, o nego inventa tudo. O que é andar naquilo, né? Vamos, amor. A Juanita já é muita adrenalina pra mim. Esse cara aí vai voltar e é fartado. Coitado do cara. Ai, malvadinha, cai nesse, ó. Esse é muito divertido, ó. Esse não é divertido. Esse é adrenalina pura. Caralho. Esse aqui? Esse aqui, né? Vamos nesse aqui. Tá girando, ó. Não, não. Não, aquele não dá, não. Meu Deus do céu. Olha o barco Viking, um clássico. Mas aqui não é Viking, aqui é barco egípcio. Agora eu entendi porque eu não tava vendo nada country, nada de rodeio. Você tem que comprar ainda um outro ingresso, 28 dólares, pra assistir o rodeio. E mais 33 dólares pra assistir o show. Então você paga 18 dólares só pra entrar no parque. Depois você escolhe se você quer o show ou o rodeio. Que é aqui atrás. Agora eu entendi. Então, senhores, notícia ruim. O rodeio de hoje já foi, infelizmente. Só tem no show de um tal de Mother Mother, que eu não conheço essa banda. E não nos interessa tanto. Seria legal o rodeio. Mas, infelizmente, só amanhã. E amanhã a gente tá partindo aqui da cidade. E amanhã a gente vai lá no KFC visitar vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez corquinhos. Doze dias de idade. Só mamando a mamãe porra. Isso aí. Vamos crescer pra virar costelinhas. Cansou, né? De dar mamar pros filhotinhos. Tá bebendo água. Nossa, olha a língua. Desse porco, olho verde. É a grande, hein, filha? É uma porca mesmo, ó. Aí, agora com dez semanas de vida. Vinte e três quilos cada um. Dá pra fazer um churrasquinho. Aí. É disso que eu tô falando. Aí, aí, aí. O chifrudo. O corno. O corno. O big horn. Caraca, chega a curvar, mané. E você, cabra? Pô, cabra da peste. O que você tá comendo aí? Olha, mano, esse bicho. Olha pra mim, velho. Tô falando contigo. Ei, cabra. Ei, tudo bem? Tem. Ovelhas, cabras. Tem mais pra lá, vamos ver. Tem vários tipos de ovelha aqui. Parte dos animais. E agora, a parte da agricultura. Olha o tamanho desse bicho O maior cavalo que eu já vi é esse aqui Muito grande E agora uma vila indígena Olha a oca dos índios da América do Norte Bem diferente da oca brasileira, por exemplo Eles pintavam as laterais Não é amarrado lá em cima Duas ou três só que são amarrados O resto é só sobreposto Uau, bem legal Tem alguns índiozinhos aí É aquilo, né? Índio hoje em dia Já não se parece com aquele índio da foto de antigamente Mas beleza, estão aqui as oca Eles se estabeleceram aqui em Estampete Legal A galera chegando pro evento agora No pôr do sol Nove horas da noite Tá começando a bombar Filas e mais filas Pra conseguir uma água, um refrigerante Uma comida Pra andar nos brinquedos Muita fila Vai rolar o show Daqui a pouco Mas a gente vai partir Porque Ficamos mais de seis horas aí Rodando pelo parque Vendo os animais Tribos indígenas Comendo Coisas diferentes Nos divertindo Foi legal essa feira aqui em Calgary Vamos dar mais um rolezinho aí Pela cidade Até o pôr do sol E amanhã a gente parte Aí, mais uma passagem Prédios altos Bandeira do Canadá Ó, até o ponto de ônibus É protegido, viu? Por conta do frio